Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui, nesse vídeo está ensinando como vocês podem estar ativando ou desativando atalhos de novos apps à tela inicial aqui no seu Galaxy S10+. Para você dar esse processo é o seguinte, primeiramente você vai segurando a sua tela e vai vir aqui em configurações, clicando em configurações você vai descer um pouco e você vai encontrar com essa opção adicionar novos apps à tela inicial. Como vocês podem ver, essa função está desativada. Com essa função desativada, qualquer aplicativo que for baixado no seu aparelho vai estar sendo mandado direto para a gaveta de aplicativo, não vai estar sendo mandado para a sua tela inicial. Agora, se eu ativar essa função, qualquer aplicativo que eu baixar no meu aparelho vai ser mandado para a gaveta de aplicativos e vai ser gerado um atalho para ser mandado para a tela inicial. Dessa forma eu vou ter em ambas. Mas algumas pessoas gostam de ter seus aplicativos preferidos na tela inicial para ter um fácil acesso, para nada que ligar que o aparelho já ter ali um acesso a esses aplicativos. Mas tem muita gente que acaba não gostando, que acha que atrapalha, que prefere não ter nenhum. Então, fica aí, né? Se você quer ativar ou não, fica por você, tá bom? Mas você pode estar ativando dessa forma para chegar aos aplicativos e desativando eles não vão estar chegando, tá bom? Então é isso, até a próxima, valeu e tchau!